e aí galera tudo beleza é vamos fazer gravar nossos vídeo aulas tutoriais usando um programa é online gratuito então vamos escrever na barra do navegador screencast matic.com dá enter e aí você vem aqui você tem que registrar o seu registrar para que você possa receber os vídeos feitos então o e-mail aqui você coloca o e-mail válido eu já fiz mas mostrar como é que faz a senha você coloca a senha e repete novamente ela aqui e clica aí nesse quadradinho que é para poder aceitar o termo de serviço e registra vai estar registrado eu vou clicar aqui mas vai dar erro porque já estou registrado mas clica em registro aí o e-mail já está registrado então não tem como registrar novamente então eu venho aqui em e-mail fazer o long aqui vai dar certo e estou logado já então só vem aqui em start recording vai gravar vai pedir para baixar um plugin que esse aqui ó pode baixar pode executar ele é o screen record pode executar ele sem medo estou fazendo isso aqui no firefox aí aqui sai desse tamanho aqui você escolhe o tamanho que você vai querer fazer a sua gravação você aumenta aqui você vem para cá você pode descer ele aqui então para começar a gravar para começar a gravar tem essas abas aqui para começar a gravar você vai clicar nesse vermelho aqui eu estou conversando aqui a voz está modulando ali aqui está o tamanho que foi feito o tamanho da tela da filmagem da tela né então vamos gravar alguma coisa aqui com esse eu espero um tempinho para abrir aqui ó é o screencast o matic é um ótimo programa para você gravar suas videoaulas você pode fazer os vídeos mandar direto para o youtube então particularmente naquela quando você abriu lá a conta ele vai diretamente para a sua conta em formato mp4 se não me engano mas é muito simples e fácil para você gravar então gravei isso aqui ele grava somente 15 minutos o diferencial dele é esse mas qualquer vídeo qualquer vídeo aula não acho que não alcança esse tanto de minuto né creio que não depois de gravar a sua videoaula você vem aqui em doni ele vai dar desse jeito aqui está aqui ó aí você publicou no youtube no caso eu vou publicar na minha própria conta que depois eu posso usar algum programa para editar isso caso eu queira então vem aqui publica no screencast o matic aqui eu vou colocar o nome do título do filme como gravar com um programa gratuito vai ter um cachorro do vizinho aqui não deixa eu conversar meu deus a descrição como gravar tela do computador sem baixar programa jesus que cachorro abusado esse aqui está tudo certinho aqui então é upload estou só você pode clicar aqui ele vai estar fazendo upload aqui ó setenta noventa e sete por cento vai estar aí não sei se estão ouvindo os latidos cachorro do vizinho aqui que não para de latir se estiver ouvindo peço desculpas a vocês aí então tá baixando tá fazendo upload aí vamos aguardar um pouquinho tá terminando aqui aqui nesse link você pode clicar que você vai ver como é que foi gravado lá quer ver vamos clicar no link e ele vai te mostrar que agora aqui ó como é que foi feito é o screencast o matic é um ótimo programa para você gravar suas videoaulas você pode fazer o vídeo mandar direto para o youtube ou então particularmente naquela quando você abriu lá a conta ele vai diretamente para a sua conta em formato mp4 se não me engano mas é muito simples e fácil para você gravar então é isso aqui é esse assim que faz aí nessa mesma página aqui você pode rolar aqui embaixo aqui ó aqui vai estar o link né aqui vai estar o embed code e o download do vídeo mp4 mesmo você pode clicar aqui em mp4 que vai fazer o download aqui aqui está o para o seu computador então tá aqui ó download você clique em ok vai tá baixando aqui como eu tô usando o firefox já tá baixado você pode clicar aqui ver aqui esse de cima aqui que o outro já tava gravado então vou botar aqui para misturar aqui baixar aqui beleza então eu posso fechar essa aba aqui eu vou deslogar aqui da página vou fechar a página pronto se você quiser entrar novamente você tem que ir logar aqui ó logo vou logar novamente aqui então aqui aí se você quiser pode voltar aí você grava novamente aqui tudo de novo pode clicar aqui em cima e gravar tudo novamente aqui começar novamente a gravação entendeu é muito bacana esse programa é gratuito vou deslogar aqui não paga nada fechar aqui deixa eu fechar aqui vamos mostrar lá o vídeo aqui está o vídeo que eu achei agora pouco abri ele aqui reproduzir não é esse aqui não peço perdão perdão então vamos abrir o vídeo aqui que acabou terminou de ser gravado no matic é o screencast o matic é um ótimo programa para você gravar suas vídeo aulas você pode fazer os vídeos então você baixou o mp3 você baixou o mp3 e ele está aqui gravado é bacana esse programa é muito simples e a vantagem dele é que você não tem que baixar nenhum programa para o seu computador a máquina fica liberada e com menos programa possível na sua máquina e grava bacana você pode gravar depois você vai usar o editor de vídeos ou para vídeos né para poder fazer como você queira colocar um som no fundo musical alguma coisa espero que tenha gostado da videoaula se você gostou é coloque em baixo alguma coisa escreva algo relativo ao vídeo e dá um joinha por favor se caso você possa fazer isso e muito obrigado foi a verire o vídeo não e não gostei amigminho o final o final o final Tchau.